Fala, galera! Aposte com seus amigos no Melhor e Mais Fácil site pra se apostar. Na Green Run, a cada amigo que você indicar, você ganha 10 reais pra apostar. E pode convidar até seis os seus amigos pra participar. Link na descrição. Perguntando aqui se é uma história do 7x1 do Luxemburgo. É, ele contou isso aí. Isso aí é bacana. Eu narrei os Jogos do Brasil em 14 na Copa do Mundo pra Fox Sports. E o Vanderlei era nosso comentarista dos Jogos da Seleção Brasileira. E aí, no 7x1, uma hora antes do jogo, 40 minutos antes do jogo, chega na nossa bancada de transmissão a escalação do jogo. Aí estávamos naquele dia, eu, o Vanderlei e o Oswaldo Pascoal. Ele vira pra mim e pro Pascoal e fala assim, perdemos o jogo. Olhando a escalação. Perdemos o jogo. Falei, porra, como assim, o Vanderlei? Perdemos o jogo? Olha aqui, ó. Botou o Bernard. Abriu o meio campo. Kedira, Kroos, Vastegar, vamos deitar aqui. Perdemos o jogo. Aí o Dunga estava do lado. Estava comentando por uma outra emissora. Ouviu? Não, Vanderlei. Não, porra. Brasil, porra. Vamos ganhar. Olha aí, está lotado. O time está bem. Vamos ganhar. Fiquei preocupado. Ele falou assim, fiquei preocupado. Acho que nós vamos perder o jogo e tal, porque não era pra botar o Bernard. Ele achava que tinha que povoar o meio campo. Exatamente porque o meio campo era o setor forte da Alemanha. E o jogo monstro. Só que ele não esperava 7x1. Ninguém esperava. Nem os alemães. Mas o Vanderlei falou isso, cara. De enxergar o jogo, né? Porra, ele falou uma hora antes. Ele falou, perdemos o jogo. Ele não viu nem o desenho. Ele viu o nome. Estamos fora da coluna. Olhou a escalação e falou, perdemos o jogo. Bernard na esquerda. Assim. Ele não tinha nada contra o Bernard. Ele achava que o Bernard não era taticamente indicado pra enfrentar aquele adversário. E ele estava certo. Cara, é importante falar isso, assim. Aqui no Charla, a gente tem esse mapa, né? Assim, de jogadores que trabalharam com o Vanderlei. Não tem um que diz assim, cara, o Vanderlei não entende futebol. Muito pelo contrário. Falaram da Rosélia, né? Da galera nos anos 90, assim. É uma unanimidade. É o melhor, assim. Quem foi melhor. Unanimidade. É, e eu acompanhei o Vanderlei desde quando ele apareceu com destaque no Bragantino e depois Paraná, Flamengo e aí explodiu mesmo no Palmeiras. O Vanderlei era um técnico extraordinário. Extraordinário. Eu já vi várias partidas que ele mudava o jogo no intervalo, durante o jogo, com substituições e fazia diferença. Eu acho que, taticamente, nos últimos 40 anos, eu acho que o Zagallo é um cara que merece ser colocado numa posição de destaque, né? Por tudo que ele fez. Aquela escalação revolucionária na Copa de 70 é algo incrível. O TLE, né? O TLE, mas eu acho que, taticamente, o Vanderlei foi o treinador brasileiro melhor que eu vi. É. Fantástico. Brasileiro, técnico, taticamente falando, eu acho que o Vanderlei foi o melhor. Ele estava à frente do tempo dele. É um pecado, o Vanderlei, não ter disputado uma Copa, né? É. Mas a história do João é um negócio espetacular, porque você tem. O Filipão escalou o cara, né? O Bernard, no caso. Não é culpa do Bernard, é culpa do esquema, né? Taticamente, e falavam que o Filipe falou, vamos lá, Brasil, é nós. E o Vanderlei, cara, naquela época. Diferença de ver e enxergar o jogo. É, porque assim, o Neymar, ele ficou fora, lamentavelmente, porque na partida anterior ele levou aquela joelhada do Zuniga e saiu da Copa. E o Thiago Silva também não jogou. E eu me lembro que eu cheguei a Belo Horizonte uns dois, três dias antes. Eu vim de Fortaleza, onde foi o jogo com a Colômbia, direto pra Belo Horizonte. E o clima em Belo Horizonte, o clima em Minas, era muito disso, assim, o jogo foi em Belo Horizonte. Coloca o Bernard. Isso. Bernard tinha brilhado no Atlético Mineiro, era um jogador identificado com o público mineiro. Então existia uma comoção nesse sentido. E o Filipão avaliou e achou que era interessante colocar o Bernard ali pra jogar aberto e explorar as costas do lateral. Mas o Vanderlei viu de uma maneira diferente. Ele achou que tinha que encher o meio campo. Botar mais um volante, mais um meia, fechar tudo e congestionar ali, porque aí ia dar mais trabalho pra Alemanha. E o jogo provou que ele tinha razão, né? E os que foram escalados não estavam bem porque o Fernandinho não faz um bom jogo, aí é o mesmo. É. É isso. Luiz Gustavo, né? Luiz Gustavo. E perdemos de novo no meio campo esse ano. De novo. Só tinha o meio campo que eu acho, irmão. É, não sei se foi ficar tão marcado no meio campo. A derrota foi no meio campo porque era uma estourada, voltou, foi pra lá, mas... O primeiro tempo a gente perdeu o controle do jogo no meio campo. É. 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 É.